Olá pessoal, será que o Panamá vai entrar no Mercosul? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar, diversificar a sua vida no exterior com relação a algumas características aí, que é uma segunda cidadania, terceira cidadania até, múltiplas residências por domicílio ou uma que seja por plano B, para você trocar a sua residência fiscal para outro país, a abertura de empresas offshore, abrir uma holding offshore para proteger seu patrimônio, a abertura de contas bancárias para você ter uma conta bancária em dólar ou em euro, investir em imóveis no exterior para proteger seu patrimônio, investir no mercado financeiro no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Panamá, sim, agora o Molino, o novo presidente do Panamá, acabou de entrar no governo e já falou, quero participar do Mercosul, esteve lá na reunião em Assunção, no evento em Assunção, e o evento que o Milley não foi, o Milley preferiu estar no evento conservador no Brasil, lá em Balneário Camboriú, e o Molino foi para o Paraguai participar, está aí na capa, na thumb do vídeo, participar dessa cúpula ali do Mercosul, por quê? Porque ele quer participar do Mercosul, mas a gente já vai falar sobre isso, melhor, antes eu quero mostrar aqui para vocês a nossa consulta, se vocês quiserem já ver o processo de vocês, seja para ir em qualquer país, para fazer a residência de vocês em qualquer país, cidadania, para vocês fazerem a abertura de empresas, etc., vem aqui brasileirosemfronteiras.com.br, tem os links aqui na descrição ou no primeiro comentário, se vocês quiserem saber o que é a Teoria das Bandeiras, que a gente ensina, a gente tem o domínio, teoriadasbandeiras.com.br, baixe o seu e-book, gratuito aqui, coloque o nome, o seu e-mail, e o seu e-mail direitinho, porque vai para o seu e-mail em 15 minutos, vai estar no seu e-mail, o seu e-book, se você quiser conhecer o nosso curso de imóveis no exterior, também está aqui, se você, sugiro você a seguir o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras, também o nosso X, que é o Carlos Schreier, que também ali está Brasileiros Sem Fronteiras, mas o nosso arroba é carlos Schreier, e eu indico aqui o canal da minha esposa brasileira sem fronteiras, da Letícia, e ela acabou de colocar aí um vídeo novo, que é sobre o espanhol, né, qual o espanhol mais difícil, Paraguai, Chile, Uruguai ou Panamá, vão lá e assistam, que está bem legal o conteúdo, certo? Bom, vamos falar sobre, deixa eu colocar aqui, sobre o Mercosul, certo? O Panamá, o Molino, quer entrar no Mercosul, será que ele quer realmente entrar no Mercosul e ser um estado como o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os estados membros? Esses são os estados membros, ou seja, eles negociam em grupo, multilateral, eles não podem negociar nada, por exemplo, o Brasil quer negociar um tratado de comércio diretamente com os Estados Unidos, né, o Brasil quer um tratado com a Europa, não pode, então esse é um grande problema que o Milley não aceita, ele não quer mais participar do Mercosul, o Uruguai é um estado que é extremamente prejudicado justamente por ter que participar desse Mercosul, o que eu vejo que é bom no Mercosul é você ter livre circulação, né, de turismo, de mercadorias dentro do Mercosul e não ter que negociar fora do Mercosul em conjunto, porque, por exemplo, os interesses do Uruguai não são os mesmos interesses do Brasil, o Uruguai é um país pequeno que quer negociar com China, com Coreia e não precisa da mesma negociação do Brasil, e isso que o Milley quer sair, e isso que o Lakajepol quer sair, e até mesmo o Penha do Paraguai não quer também, são três presidentes de direita contra o Lula, né, aquele primata, né, como diz o Bruno Musa, que quer negociar de forma diferente, de forma diferente, então isso tudo trava. Aí tem as opções aí dos países associados do Mercosul. O que é um país associado ao Mercosul? O país associado ao Mercosul é um país que tem um acordo de comércio com o Mercosul, certo? Então, por exemplo, Chile. O Chile é um país mais esperto, né, por quê? Porque o Chile chegou pro Mercosul e disse assim, beleza, vocês têm aí um negócio legal que eu quero, que é a livre circulação de pessoas, eu quero que o, se vocês têm aí um, uma pessoa que queira trabalhar no Chile, não é que nem a Europa, tá, não é que nem a Europa, vou te mostrar aqui, ó. Então, aqui tá o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né. O Chile chegou assim e disse assim, ó, seguinte, se vocês quiserem, né, que um brasileiro venha trabalhar aqui no Chile, beleza, não é que nem a Europa, como eu tava falando, você precisa fazer a residência de dois anos, temporária de dois anos. E é fácil, tá, pessoal. Por exemplo, você só precisa ter, você não precisa ter a comprovação de renda, isso já é muito grande, né. Por quê? Porque se um europeu vier pro Uruguai ou pro Chile ou pro Paraguai, precisa de uma comprovação de renda, precisa de um monte de coisa, precisa viver realmente no país. Olha só como é fácil tirar uma residência no Uruguai, no Paraguai e no Chile. Por quê? Porque nós, brasileiros, a gente só precisa comprovar antecedentes criminais, ter o passaporte válido, RG válido e pronto, pessoal. Nada demais, não precisa comprovar renda. Então a gente pode morar no Chile por tempo de dois anos, residência provisória e depois sim, se você vai fazer a residência permanente, é outra história. Já no Uruguai a residência é permanente direto. Mas, vamos lá, o Chile pediu, ok, eu quero fazer negócios com vocês, né, mas eu não quero negociar em grupo, eu quero continuar negociando bilateralmente com os países que eu quiser, certo? E faço negócio com vocês, não tem problema. E se, por acaso, um turista de vocês quiser entrar no Chile, vocês podem vir somente, deixa eu pegar aqui, somente com a identidade brasileira, não é com a CNH, tá, pessoal? Não é com a CNH. Vocês podem entrar, por isso que eu sempre sugiro, renovem a identidade de vocês, carteira de identidade o tempo todo, tá? Porque não é um negócio muito caro, sempre tenha a identidade renovada, tá? Porque se por acaso o governo não deixar você tirar o passaporte, você tem isso aqui e você viaja para o Uruguai, você viaja para o Chile, você viaja para a Bolívia, você viaja para a Colômbia, tá? Para o Equador, você viaja para todos esses países. Por quê? Eles são países associados, certo? Então, você entra no Chile com isso aqui, não precisa do passaporte. Você sai do Brasil, no aeroporto, entra no Chile, entra na Argentina com isso aqui, certo? E o mais legal, pessoal, se você tirar a cédula do Uruguai, você viaja do Uruguai para o Chile, do Chile para a Colômbia. Tudo com a cédula do Uruguai. Eles nem precisam saber que você é brasileiro. Se você estiver do Paraguai, é a mesma coisa. A única coisa que você tem que fazer é voltar para o Brasil com o documento brasileiro, tá? Você tem que sair do Brasil com o documento brasileiro e voltar com o documento brasileiro, seja o passaporte ou a identidade, certo? Mas viajar dentro do Mercosul, tanto nos países membros quanto nos países associados, você pode utilizar a cédula, uma cédula do plano B que a gente fala, de um dos países que a gente trabalha. Mas, enfim, vamos lá. Se os países membros são Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, entrando a Venezuela, que está suspensa, agora a Bolívia está entrando também, esses são os países membros. Aí nós temos os associados, que é o Chile, a Colômbia, Peru e Equador. Nós temos tudo isso para poder fazer a residência mais fácil, para poder viajar mais fácil. E eles, associados, fazem negócios. Então, quer dizer que você consegue importar, se você abrir uma empresa no Chile e quiser importar os vinhos para o Brasil, fica tudo mais fácil, tá? Agora, o Panamá pensou o seguinte, por que que, se a Colômbia e o Equador, que estão aqui do meu lado, a Colômbia faz fronteira com o Panamá, está aqui do meu lado e participa do Mercosul como um país associado, por que que a gente não participa também? Porque parece um negócio bizarro, né? Panamá e Mercosul, não tem nada a ver. Mas, se você olhar aqui no mapa, se o Peru, Equador e Venezuela participam, e Colômbia participam, por que o Panamá não vai participar? Por que que o Panamá não vai participar? Se o Panamá está aqui, Colômbia está aqui, Venezuela, está tudo perto do Brasil, por que que não vai participar? Então, o novo presidente Molino disse assim, eu quero participar do Mercosul, só que eu acho que as pessoas não entenderam. Até tem vários, vários artigos, várias reportagens, achando que o Molino queria fazer com que o Panamá virasse um membro do Mercosul. que fosse negociar tudo com o que o Brasil quisesse, pelo amor de Deus. É óbvio que o Molino quer que o Panamá seja um membro associado, como o Chile é. Ou seja, o Panamá olha para os Estados Unidos, negocia do jeito que ele quer com os Estados Unidos, negocia do jeito que ele quer com a China, com a Coreia, com Singapura, e com o Brasil, e com o Mercosul, negocia com o Mercosul. E vai deixar muito mais fácil para você que quer fazer a residência aqui no Panamá, pelo Mercosul. Ou seja, vai despencar o preço do valor da residência, vai ficar muito mais fácil para você fazer a residência provisória de dois anos e depois renovar. Porque hoje em dia você tem que comprovar a renda, você tem que comprovar um monte de documentos que com o Mercosul você não precisaria. Como é a do Chile agora? Agora eu estou tirando a minha residência do Chile, provisória de dois anos, e só preciso do meu passaporte e dos antecedentes criminais da Polícia Federal. Então se você quer tirar os seus documentos do Chile, venha conversar comigo na nossa consulta brasileirosemfronteiras.com.br E eu já posso te ajudar a tirar os documentos do Chile, porque o Chile vai virar de direito ano que vem. Pode ter certeza. E você pode ter sua residência provisória de dois anos e você não precisa morar lá. Só que você não vai virar um residente permanente se você não vai morar lá. Você vai ter que renovar mais dois anos. Se você quiser renovar para permanente, você precisa morar no Chile. Se você quiser do Panamá, hoje em dia, não é Mercosul, vai custar mais caro. Mas você também pode tirar com a gente. Costa Rica também é Mercosul, Estados Unidos. Todos no Mercosul, Paraguai, Argentina, a gente está fazendo. Uruguai também. Agora, se vai ficar tudo mais fácil, como o Peru, daqui a pouco é interessante você ter também. A gente não faz. Mas é interessante você ter múltiplas residências, porque são documentos de viagem. São permissões de você viver nesses países. E a facilidade de você poder, se você tem um documento, como esse aqui do Paraguai, de você poder abrir uma conta no país, de você poder abrir uma empresa, de você poder empreender no país, muito mais facilidade. Toda vez que você chega de avião lá, você entra como um residente. E você pode morar quanto tempo você quiser. E eu acho que é por isso que se cria esses blocos. Diferente da União Europeia, porque a União Europeia você se registra numa prefeitura da cidade que você quer morar e ponto. Você não precisa fazer a residência. Você tem um passaporte europeu e você se registra na Suíça, lá em Zurique. E você mora lá. Diferente do Mercosul, que você tem que fazer a residência provisória no Uruguai. No Uruguai é permanente direto, está aqui. Mas você tem que fazer a residência. Você tem que fazer a residência na Argentina. Você tem que fazer a residência no Chile para poder viver. Mas é fácil, é Mercosul. E é por isso que o Panamá quer participar disso. Certo? Como associado. Exatamente como o Chile, o Peru, o Colômbia, o Equador. Entre outros países aí também. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de nos seguir no X, Carlos Schreier, no Brasileiro Sem Fronteiras. A minha esposa, Brasileira Sem Fronteiras. Também no YouTube. E também baixar o e-book Teoria das Bandeiras. Nós temos o curso de imóveis. Deixa eu só botar aqui. Todos os links estão abaixo na descrição e também no primeiro comentário. E venha falar comigo se você quiser fazer uma dessas residências que a gente falou. Até também nos Estados Unidos, se vocês precisarem. Certo, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti